O que é a pecavera? Tudo bem? Eu sou Edir Gimenez, hoje eu trouxe um vídeo de um bebê que partiu para cima do policial, pegou a arma dele e por pouco o pior não aconteceu. Vou colocar o vídeo aqui ao lado, nós vamos analisar e ver o que aconteceu e em seguida eu vou te dar algumas dicas de como se comportar nessa situação para não ser vítima de criminosos. Vamos lá! Vamos lá pessoal, uma situação de um policial que aborda um bebê e o cara parte para cima para pegar a arma do policial. Vamos assistir lá. Vamos lá! Ele rolando, você vê o policial com a arma no braço direito, o bebê deitado ali de lado, o policial também lateralizado com o bebê. Tudo normal, aparentemente até aqui. Vamos fazer umas pendurações para vocês agora. Observe aí que o policial está de lado para o bebê. O bebê começa a querer se levantar lá, está vendo? Ele não está mais de barriga no chão. Aqui, a primeira dica que eu te dou é fique nas costas do bebê, mantenha a pressão nele de barriga para baixo, mas fique pelas costas. Quando você fica lateralizado dessa forma, você facilita muito que o bebê tente levantar porque você não tem muita pressão. E outra, ele pode agarrar sua perna e te derrubar. Observe aí como o bebê está próximo da perna. Os braços do bebê estão muito próximos da perna do policial. Vamos continuar esse vídeo aí. Começa a levantar, o policial está fazendo dificuldade, o cara vai levantando, o cara vai levantando. E aí tem uma outra pessoa ali envolvida que não está ajudando muita coisa, só está correndo risco aí de tomar um tiro. Vamos lá. O policial manda para frente, manda o cara deitar, o cara não obedece. Pessoal, essa história de estar com a arma, manda o cara deitar, o cara vai deitar, isso aí acabou. Hoje em dia, os caras estão pagando para ver. Os caras pensam, ah, eu estou desarmado, o cara não pode atirar em mim. A gente sabe que isso não é verdade. Pode sim se colocar o policial em risco, mas as pessoas têm essa mentalidade que não pode, os caras vão tentando, os caras partem para cima, os caras já desafiam e o policial andando para frente. Isso é perigoso. Lembre-se, a arma de fogo tem a vantagem da distância. Quando você pisa para frente, você está dando a vantagem do cara tentar alguma coisa, tentar segurar a sua arma. Vamos continuar lá. Atira para dizer, de repente, aqui, o cara consegue pegar a arma do policial. Agora a situação complicou, porque vai entrar em briga corporal, o policial tem que manter o foco aí no ponto quente que é a arma, mas dá uma cabeçada, dá uma cotovelada, tem que recuperar essa arma. Vamos lá. Poderia dar um tiro se a arma não tiver em pane, né? Disparar. A gente não vê nenhum disparo acontecer, ou seja, o primeiro tiro está pronto, mesmo que ele segure a arma, o primeiro tiro vai sair. Não vi esse tiro. Deveria ter atirado, porque o cara está segurando a sua arma, não pode deixar. Dê o tiro no cara, e se ele não soltar, continue atirando. Vamos lá. Briga vai para o chão, chega mais uma pessoa. Aqui mais duas pessoas correndo o risco de serem baleadas também. É uma coisa absurda, né? O policial em luta corporal lá, com o VB, e duas pessoas aí tentando, entre aspas, ajudar, mas na verdade, mais se arriscando do que ajudando. A situação acontece, e a gente aí não tem as imagens de como termina. Mas a gente pode trabalhar algumas dicas aí em seguida, do que fazer nessa situação. Vamos lá, caveiras, vamos entender o que aconteceu, e quais são as recomendações para você, diante de uma situação dessa. O criminoso estava lá no chão, e o policial estava lateralizado, ou seja, estava de lado com o criminoso. Essa não é uma posição muito segura, porque aqui o criminoso, ele pode ir virando de lado e levantar, vai, e levantar, levanta, levanta, e levantar, como aconteceu, ou, vai lá, Otávio, algo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, eu já vi acontecer algumas vezes, ele vai virando de lado, ele pega a sua perna, ele agarra as suas pernas lá, ele agarra as suas pernas aqui, e te derruba. Aqui, segura lá, Otávio. Ou você vai dar um tiro na nuca dele, que eu acho improvável você fazer isso, ou ele vai te derrubar. Então, ficar lateralizado, não é uma boa posição. Deita, Otávio. Eu, particularmente, prefiro, muito mais, atacar pela retaguarda, onde ele não consiga me segurar, lateralmente, onde ele não consiga virar, de barriga para cima. Nessa situação de abordagem, onde o policial está sozinho, está lá, cruza as pernas, cruza as pernas, dobra o joelho. Chega lá atrás, entra a sua canela, entre as canelas dele, e pressiona para cima. Nesse momento aqui, você pode coldrear, você pode coldrear a sua arma, sacar a sua algema, dá o braço para trás, recolher lá, e fazer algemação para levantar. Agora sim, eu posso sacar a minha arma de novo. Uma outra questão interessante, é, eu não estou com algema, eu não quero algemar. Ele pode começar a se debater para levantar? Pode. Mas, a minha arma coldreada aqui, me dá liberdade, de eu trabalhar com os meus braços, aqui no pé dele. Otávio, se mexe para qualquer lado, se mexe para o outro. Eu estou pressionando a minha canela, aqui ó, para o lado que ele se mexer, mexe Otávio. Ó, eu vou lá no pé dele, eu vou quebrar o pé dele, eu vou causar uma imobilização, que vai machucar bastante. Vem cá Otávio, deita de barriga para baixo, fazer de outro ângulo. Joelho dobrado, o joelho dobrado, entro atrás dele, pressiono as pernas dele para trás, grudo o calcanhar dele na bunda dele, coldreio a minha arma, algemo, faço a revista corporal, ou se ele começar a reagir, eu pego, vai reatar, numa chave de pé, numa torção de tornozelo nele aqui, ó, e se ele não se entregar, vai quebrar. Ok? Nessa situação, é mais segura. Deixa eu te ajudar a levantar. Se tiver algemado, posso pegar dessa forma, e sair, conduzi-lo. O importante nessa situação é, cuidado, deita lá na Otávio de novo, em abordar pela lateral. Um outro detalhe importante, consegue levantar o Otávio, sozinho? Vamos lá. Outro detalhe importante é, milho de frente, eu vou deixar ele de algema aqui, tá pessoal? O policial tava com a arma aqui, andando pra cima, do criminoso, andando pra cima, do criminoso, que não se entregou, vindo da arma do policial. O que que o cara fez? Ele partiu pra cima, da arma do policial. Sugestão, sacou a arma, o cara tá recuando, cuidado pra você não ir andando pra frente, porque quando eu piso pra frente, ele pode aproximar também, simultaneamente, encurtar muita distância, e meter a mão na arma, que foi o que aconteceu nesse vídeo, que a gente acabou de estudar. Então, eu tô com a arma, eu não fico encurtando a distância, eu estou com a arma, eu fico criando distância, deita, 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 não deixá-lo, se aproximar demais. E você que tiver ao redor, cuidado pra não se envolver, caso você não saiba o que fazer. Aquelas mulheres no vídeo, poderiam ter levado um tiro acidental. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com os seus amigos, e vem ser caveira!